Votamos! É, né, Luiz, eu sabia que a gente tava esquecendo de um nome. Qualquer ano também. Nossa, o cara é errado. Relaxa, relaxa. Não, tô de boa. Tem um M4 aqui. Ai, eu tô sem arma! Tô indo, tô indo. Não tirou nem o escudo do cara, vocês viram, mano? Viu pro meu Deus, cara. Eu vi. Tá fazendo direito, capitado, funk. Tô de boa. Tem um M4 aqui. Tem um M4. Não moro! Não insiste aí não, insiste aí não. Vamos dar a volta. Nesse corredorzinho é morte, velho. Cuidado com o janelão. Objetivo atualizado. Asegurar a posição. Esses cara, mano. Nada aqui. O bangalho em cima. Aqui, ó, na frente. Pai da frente, pinguei. Tetei o primeiro, tô na merda. Acho que tem um lado de fora. Tá, tá ali, ó. Quebrei o shield, quebrei o shield. Tem dois, são dois, são dois. Puta, mano. Entrei na linha de tiro do cara. Vou tomar dois. Vou tomar dois. Vou tomar dois. Fui. 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 Vou ter o 40", mano... Ai, galera. Então mata os cara inteira. Ela�ашLam. Tá aqui fora ainda, tá aqui fora ainda. Ó, não é. Alvo ali. Quebrei o shield. Não é daqueles cois? Em cima! Eu vi um الذي de cima. Tá. Aqui de cima. Eu vi ele descendo, mas não sei se é... Sei lá, se é real de verdade. Vamos subir, Adrian. Ahn, não, 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 não. Tem que botar no Dries. Não cai no joinelão, embora de joinelão. Desisele, roubar o Breno ali. Aqui, aqui, marquei. Estiveram por aqui. Devem estar por perto. Vou salvar o Drizze. O resto deles, o resto deles. Vai, vai, vai. Aí, apareceu de novo. Boa. Alone, alone. Oh, dá pra ajudar... Nossa, falta muito pouco pra comprar caixa. Vamos lá comprar colete até o... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, não, tem que ser no mercado, tem que ser na frente do mercado, tem que ser na frente do mercado. Peguei, sim. Se eu comprar uma placa, dou pra o resto. Dou pra o resto. Alguém precisa de placa? Eu compro placa aqui. Eu... Peguei placa aqui, mas não sou mais também. Oh, troféu idosa aqui. Seguindo por aqui. Alguém precisa de blindagem corporal? Naça de armamento indo até você. Tá rolando uma treta no prédio duplo ali. Eles querem ali? Sim! Então tá marcando o tão em cima. Tão aqui. Tão embaixo aliás. Na frente do segundo prédio. Eu vou subir no primeiro prédio aqui. Tão embaixo do segundo. Tão embaixo do segundo. Tentou, caiu, foi dentro. Faltou outro squad. Tô subindo. Chega aí comigo, chega aí comigo. Tão ia na esquerda, na direita. Não vai, fuck. Caiu, caiu, foi dentro. Matou os dois? É, tá passando. Ele tava de auto-revive, será? Tava levando. Tem, tava. Ele tinha acabado de levantar. É, porque eu fiz barulho de reviver alguém. Eu não sei se é ele ou tem um terceiro squad. Pode ser. Tá pegando alguém? Não, eu destruí um trough system. Que susto. É, pegou um ping nas costas ali na região da Superstore, mais ou menos. Delizinho. Fixa mal e o EV era outra coisa. Usa o radarzinho aí. Tô saindo. É, não tô pegando ninguém aqui não. Tô dando... Tô dando a bisoiada. Trato fracassado. Baixar armas. A visão térmica. Quanto é o... Res mesmo? 4 e 500. Mas eu dropo aqui pra tu, Fank. Ó o carro vindo. No... L. Parou, parou. Dropo, dropo, dropo. Vai vir na loja. Dropei o dinheiro na loja aí, Fank. Você comprou outro revive. Peraí, vamos cuidar desses caras primeiro. É. Eu não tenho a visão aqui, mas eu tô no meio do prédio. Tô pegando ele aqui na minha frente, no S. 31. Caralho. Caiu, foi dentro. Droga. Agora eu vou lá. Eu vou subir no prédio. Ah, eu vou lá também. Caralho, como é que eu peguei esse dinheiro? Nem vi que eu tava jogando. Alguém comprar um e vi? Ah, putz. Eu ia dropar o resto do meu dinheiro. 100 dólares. Ó, alguém precisa de self-rest? Dropa... O Patif, o Patif. O Patif? Oi. Chega aí pra comprar o self-rest. Êêêê, que humildo. Vou pegar o contractinho lá. Bora. Ah, sobrou 1.500. Querem alguma coisa? Placa alguma coisa ou não? Não. É, eu tenho três placas só. Então eu vou comprar que vai encher as minhas e sobrar a pessoa pra encher a sua também. Devezinho. Pega aí. Sobrou 1. Algo da caçada identificado. We always be together. Oh, preciso pegar a próxima card. Preciso pegar o snipinho. Colete balístico. Tô dando uma olhada aqui e não tô vendo. Nada. NECA de Pitibirribas? Nada. NECA de Pitibirribas. Mataram, mataram. Ai, que gostosinho. Tem um monte de contato lá no aeroporto. O aeroporto é no meio da safe. A gente pode ir lá. Matouro. Vê se tem alguém nesse predinho aí. Não. Caixa de armamento indo até você. Preciso, hein? Eu necessito a outra caixa. Viu, cara? Salva, habitando. Quem tá comigo? Ô, Pedrinho, quer colar comigo nessa caixa aqui? Só pra não morrer? Quer colar comigo nessa caixa aqui rapidão? Pode ser. Só pra não ir. Gente, a gente tá só indo na caixa. Segura aí. Tem cara revivendo no meio do mercado. Nossa, peraí. Tô subindo aqui. Onde, Dressy? Entrou, sentiu. Ele passou pra direita do muro ali. Do teu pingue azul pra direita. Quer entrar? Quer entrar nesse predio aqui? Vamos, vamos, vamos. Opa, tá aqui, Pedro. Pingue verde. Tem cara do nosso lado. Tem cara do nosso lado. Cuidado. Tá. Do lado dos meninos ali. Lá, já vem. O cara vuzilou, velho. Derrubado um. O outro tá indo pra lá. Arrubado. O outro tá aqui, ó. Tem que eliminar o Scratch. Vou pagar, Dressy. Saiu. Tá aí, fudendo. Que arrombado, mano. Tem um cara aqui, gente. Tá aí. Já montou um batefinho. Ainda não. Matei um Scratch aqui nesse meio tempo. Eles tavam vindo nessa caixa, tá? Vamo aí, Dressy. Ó, tá só pra esquerda, Frank. Tá ali, ó. Eu vou de carro. Onde estão os caras? Conseguem pingar? É roubado, é roubado. Ali no vermelho, tá pingado. Tá, beleza. Tem um Scratch ainda. De carro não, então. Perfeito. Ali, ó. Ali no telhado, no telhado. Muito bem. Elimito na área. Pelo da Sting. Equipamento localizado. Tá atrás, 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 atrás. Do S. Em cima do prédio. Sem shield. Ficou pra dentro. Ficou pra dentro. E destruir. Porque é o único jeito, velho. Eu passei a live inteira sem sorte, mano. Vai, aproveita. Tá tudo acumulando agora. Eu vou só miar pra tu. Vou tirar o shield pra ele tirar. Esses caras que... É a nossa voz. Não. Ó. Tinha a vida. Tinha a vida ali. Ali. Marca. Seguindo. Pingado. Ok. Inimigo aqui. Longe para burro. Nossa. Beleza. Mirei. Pode soltar, pode soltar, pode soltar se quiser. Tô do seu lado. Só mantém, só mantém. Entendido. Vai. 3, 2, 1. Cheguei. Tá de pé. Tá quase sem shield, mano. São... Tem um dois, hein. Tô vendo ali, ó. Mentira que eu errei esse tiro. Nossa. Nossa, tô dando um tiro muito besta. Trás da paçoca. Trás da paçoca. Deu bem um deles, deu bem um deles. Trás da paçoca? É, da paçoca. Conta a paçoca. Trás da caixa. 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 Ó, tem outro cara correndo no aberto, ó. Outro esconde, esconde, esconde. Não aberto na direita. Finalizei eu da paçoca. Pô, para de chamar essa boia de paçoca. Eu não consigo... Eu não consigo me concentrar, velho. Ó, aqui ó, no meio da rua, no ônibus, aqui ó, no meio da rua. Tô vendo um... Ok. Tô ficando igual um imbecil, velho. Tá aí ó, foi pra você, punk. Pra sua direita aí, cuidado. Alguém pega o volante. Alguém pega o volante. Isso aqui. Certo, avançando. Alvo da caçada identificado. Dá um jeito dele. Vem pra nós. Vem esses caras aí mesmo. Os caras da... Quase queim, velho. Meu Deus do céu. Ali no azul. Deitado. Caído. Tá revivendo. Deitei de novo. Eliminado, boa. Finalizei. Boa. Os caras do volante tão na frente. Aqui na minha frente. Pinga, pinga, pinga. São dois, são dois, são dois. Tem dois em cima e um embaixo. Tem dois no telhado e um tá embaixo. Tá, calma. Eu vou pegar os caras de costas. Ai, caralho. Mas se alguém tiver historic, manda lá. Eu não tenho como chegar. Ih, que aflição. Nossa, manda escotas, outro squad, outro squad, outro squad. Pega a cobre, pega a cobre. Só foge, só foge. Tô vendo. Tá atrás da paçoca ali. Ficou de pingado. Tem, tem, tem. Tem, tem da paçoca. Tem, tem da paçoca. Sério, vocês tão me trollando. Tá se fudendo, não dá. Tem muita gente aí, mano. Vai, vem pela direita, vem pela direita. Abre aqui, abre aqui, abre aqui. Finalizei o da paçoca. O gás, mano. Esse gás... Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, parei aqui. Vou esperar eles virem, hein? Não, não. Estou de jeito, Pedro. Aí dentro. Colarem vocês aí. Tem mais um. Tomei. Tomei sniper lá de longe. Lá de longe. Tem um ali. Tem um ali dentro. Finalizei. Eliminado, aquele ali. Acabou? Acabou tudo. Acabou. Na verdade, aqui a gente tem o problema. O gás em 40 segundos. Vante aliado acima. Começando barredura de radar. Já vamos correr, velho. Senão vai dar merda. Pega o caminhão ali do lado, mano. Ah, precisa não. Dá. 50 segundos. Longe pra caralho. Longe pra caralho. É. 28 segundos. Deixa eu buscar ali. Vou salvar, vou salvar. Começando barredura de radar. Nossa, eu estou com 28k, mano. Que? Eu estou com 23 mil. Ah, 18 mil. Pensei que era 18 kills. Eu estava com 11. Tá quase. Eu estava com 20 e gasto cabeça que eu tenho 8. Eu que direito. Caralho, o Frank está com 15 kills, velho. Que absurdo. Eu roubei tudo do Drizzy, mano. Frank, 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 Frank. Mentira. Tudo o mérito dele. Só vai. O Frank joga muito. Humildão, humildão. Nossa, esse caminhão está diferente. Ele está chegando. Esse aí é diesel. Esse aí é diesel. Eles mudaram o caminhão. Ele caiu na torre. Ele caiu na torre. Olha aí, Frank. Vai fazer o drive-by, hein? Não. 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 Não sei. Não sei. Cheguei. Uh, vambora. Ah, mas vai pelo meio? Ah! Devia ter ido por fora. O Drizzy está dentro da terra, mano. O Drizzy está dentro da terra. O Drizzy está dentro da terra. Aqui, aqui embaixo dá para entrar. Ai. Ai, minha nossa cenoura. Está lá no topo da torre. Tem dinheiro para comprar vant para o time inteiro. Ai, tem uma lojinha aqui. Opa! Pegar um vant. Achei um L. Foi que não, Pedro. Estou, estou. Mas ele não está vantando, não. Deve estar assim, na esquerda. Peguei ele. Aonde? Tirou o cara agora. Foi que está tudo luteado. Eu vou comprar um vant e soltar. Ai! Bosta. Estou errado. Eles têm que sair de lá, mano. Está marcado lá. Marcado lá. Tentei. Eu tenho airstrike. Mandei airstrike. Mandei airstrike. Quebrei o chip do outro. Quebrei o chip do outro. Gente, tem que pegar nas nossas costas. Fica ligeiro. Vai, vai, vai. Boa, Pedro. A gente mandou mais tempo. Foi, foi. Eu não sabia. Vamos comprar mais uns tempos. Vamos comprar mais uns tempos. Tem espaço aéreo lotado? Ó, dois squads trocando no nosso O. Vai ficar ao mesmo tempo que eu acho que vai. Ele buga. Squads no O. Eu não tenho dinheiro. Engraçadinho. Vou comprar mais um Wavy aí. Mandei mais um. Vou comprar mais um. Está ali. Acabei de ver o cara. Está ali. Estão sumindo o morro. Inimigo marcado. Um deles já está sem shield. Eu dei tiro nos quatro. O cara sumiu. Entrou no asfalto. Passou para a esquerda. Passou para a esquerda. Passou para a esquerda. É mais de um. Tem um aqui um pouquinho para cima da gente aqui. Tomei dois! Tá vindo mais. bout atrás. Nعة! Eu estou meio 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 na empada! Ele veio de algum lugar sim. Eu dei um aqui um ali. Não acredito! Peraí. Pensa ai. Pega ai! Cara não foiview. Dao charge Lock car악. Desculpa! Mano. leva highật vou embora. Tô vendo? Tá ali na frente, no SE. Tá aqui, ó. Pedro, eu levanto o Pedro, eu levanto o Pedro. Ah, Pedro tá no Gulag. Merda. Nossa. Não tem oponente? Deixa pra próxima. Vai, vai, vai. Ah, não. Deixa eu comprar vante, pera aí. Olha o cara caindo de paraquedando no DEM. Tem que avançar, galera. Vamos por onde? Vamos por dentro da Hydra, da Hydra Elétrica. Vamos por dentro da Hydra Elétrica. Por baixo do DEM ali. A gente consegue dar a volta naquela montanha e ter cover, pelo menos. Patinação no gelo. Tô sendo cassetes. Pior que vai ser ruim atravessar essa porra, mano. Ó, tem cara aqui, hein. Tem cara ali dentro, que bom. Ele tá naquela ponte, mano. Aqui na nossa frente. É. A gente tá meio separado agora. Dá pra ver ele aqui. Não tem o ângulo aqui, merda. Ele entrou em algum lugar? Exatamente ali, que eu não tenho visão. Ai, que ódio. Deu bem, deu bem. Seu aliado tá remobilizando. Aguardando. Os colegas tão vindo atrás. Cuidado com os de cima, gente. Voltei, guys. Não tinha oponente pra mim. Não tinha ninguém a minha altura. Pedrinho, é... Você cai em mim... Não, se você cai em mim, eu consigo te dropar a minha sniper, velho. Não tá igual a sua com o Thermal, mas dá pra você brincar. Não, mas... Vocês tão presos aí? Não, mas vocês vão ter que subir? Vamo. É. Cadê os meninos lá de cima? Os coleguinhas deles? Só abri nessa perroça. Não tem esse cara que tava aqui embaixo, fanguejo? Tem um ataque, matei. Tem cara no demo? Tem, caralho. É o squad deles. Se deitar alguém, tem air-track. Tô com o vent, hein? Eu acho que eu vou soltar o vent, velho. Puta, o pergão não tem como subir aí, mano. Peraí. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Comprar mais balinhas, por favor, também. Pede aí. Pede que caiu? Eu não, tá aqui, vai, 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 vai. Se parou na alta escada, eu achei que você não ia ficar. Ah, tá. Tem... Ah, as balas, verdade. Pera aqui, ó. Estrudo, tudo aqui no chão. A gente tem que chegar pra ter algum deles. Ó, tem uns caras chegando lá em cima de nós aqui na montanha. Sim. Cuidado subir aí, tem uns caras da direita nas casas acampando lá em cima. Ó, esse cara tá bem colado na gente, mano. Ele não tá no topo do mundo, não. Termina a luta. Como é que a gente vai subir essa birosca? Dá pra subir por aqui? Tem que avançar mais, tem que avançar um pouco mais. Tem que avançar aqui. Tem que avançar por aqui. É ali no roxo. Ó, o cara tá no meu nível aqui, mano. Por aí não dá não. Cuidado pra não ficar travado depois. Eu vi o zap, guys. Tava respondendo aqui. Tá na loja, tá na loja. Valeu, bebês. Acabou, acabou. Foi? Mano, vamos esconder aqui. Vou lá buscar a minha comida. Caraca! O que que houve? Olha onde é que eu estou. Olha onde é que caiu uma caixa. Nossa, que beleza, hein, mano. E a caixa não é nossa. Ó, já vi os caras saindo ali, mano. No azul. Continuou trocando. Tão levando de cima. Vamos pegar o high ground aqui, gente. Vamos pegar o high ground. Já vem, vem. Não troca ainda não. Tenta pegar o high ground antes. Ó, o cara. Ali, ó. Tem inimigo marcado. Pedro, tem que ser você, porque eu tô sem sniper. Tô sem munição, velho. Tô subindo. Tô pegando high ground. Brito, tem munição, Driss? O deles tá FK, Driss, e foi pegar a comida. Deitei um. Nossa, eu me fodi, velho. Finalizei. Beleza, Pedro, vem embora. Vem, vambora, 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 vambora. Vem embora, Frank. Vem embora, vem embora. Nossa! Vem que eu tô no high ground. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, corre, 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 corre. Tô dando. Pode vir, pode vir. Tô vendo eles ali, ó, Pedro. Munição de assalto, pelo amor de Deus, Pedro. Aí. Derrubei um deles. Não, tem o zerado, tem o zerado. Vim zerado. Pati, tem munição de assalto? Dá pra dropar um pouquinho aqui, vem cá. Finalizei, Patifinho. Dropei. Tinha três com ele, Pedro. Vem, 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 subindo. Quebrei o shield do outro que tá ali na frente. Derrubei o outro lá da frente. Aquele, Pedro. Ah, tem sniper mirando em mim. Tem sniper. Sai, sai, sai. Eu tô subindo, eu tô subindo. Peraí, Patifinho, tô subindo. Tá, vem. Vim. O amigo dele tá levantando ele no ping verde. Eu vou nessa caixa pegar uma classe reloaded. Tem cara em cima da gente, Funk. Ali, ó. No NO. No NO, NO. Em cima da gente. Naquela casa ali do NO. Ping verde. Gente, eu tô numa casa boa e tá clear. E tem uma bazuca dentro. Vocês vão continuar aí? Gente, tem cara no nosso high ground, gente. Não compre essa treta, não. Isso, isso. Tem um atrás dele chegando agora. Quebrei o shield. Vamos pra zona segura. Deu bem? Deu bem? Boa, mas ele vai rezar lá. Voltei, voltei. Deixa aqui pra mim. Tô chegando. Você tá no gás. Será que você chega? Ih, não tem que sair daqui? Tem que dar uma volta pela direita. Corre, corre, corre. Não fica muito bom não. O cara acabou de fechar naquela casa ali. A porta. Esqueçam o guild. Quem quer dirigir? Ah, nossa, nossa. Nossa caixa aqui. Meu Deus. É, nossa caixa tá aqui. Pega as coisas ao redor aqui. Pega as casas ao redor e vamos fechar todos os ângulos. Ah, não. Já fechou. Eu tenho que ir pra próxima. Gente, tem cara na esquerda em cima. É no ping verde ali, ó. Alguém tem plate? Alguém tem plate? Não, eu tô com uma só. Eu tenho. Tem cara na janela lá. Eles vão sair agora, hein? Ele tem um. Vem daí. Gente, começa a avançar. Vem pra safe. Vem, 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 vem. Ele tá exatamente no ping vermelho colocando a placa. Ele vem do lado, vem do lado. Cuidado. Cuidado, cuidado. E tem outro squad ali, ó. Inimigo marcado. É da casa que eu marquei. Daquela casa ali. Exatamente aí. Na frente do árvore, né? Peguei um. O cara tá invisível pra mim, velho. Peguei, peguei. Matou sem placa. Ah, do lado. Colado na gente. Atrás. Atrás da nossa caixa tem dois. Tem dois na nossa caixa. Três. 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 O melhor tem como tá cercado. Abrei a munição. Pati, eu tô indo pra ti. Vem, vem, vem. Ih, tem cara em cima aqui também. A gente tá cercado. Pega aqui, ó. Pega um coverzinho pra cá e vamos esperar os caras passar pela gente. Mano, deixa eu te falar. O cara tinha municiado ali? No chão, aí. Tem aqui na minha direita e tem no... Num da direita também. Tem essa do Drizzy e tem um cara atrás ali, ó. Naquele ping ali, ó. Seguindo por aqui. Opa, tem um Air Stork aqui. Cadê, cadê, cadê? Todos vão ter que sair das casas, enfim. Frank, a nossa posição não é ruim. Ataque aéreo de precisão a caminho. Fica aí mesmo, vocês não vão ser... Deu bem um, deu bem um. Frank, eles estão atorcando com outro squad, Frank. Tenta não se matar deles. Ó, tá vindo. Beleza, agora tem outro squad, eles vão vir daqui de cima. Só vocês dois. É, vocês dois compram o squad inteiro. É dois e quatro, é. Mas eles vão ter que sair, eles estavam numa casa aí em cima, eles vão ter que sair. Tô vendo lá, ó, pinguei. Tô vendo um! Calma. A gente tá safe, eles não. Tirei o shield dele, ali ó, não tirei não. Tinha um pra direita do pinguei ali pra atirar até. Perto de árvore, ele se lembra. Acho que não vai dar pra subir isso aqui, né? Não, não dá. Ó, eles estão ali. Tô abrindo. Vem onde vai fechar, espera que a gente vai fechar. Já pra vocês. Ah, esse é o último círculo, não é? Acho que esse é o último. Tá. Mas vai fechar. Já me viu, já me viu, já me viu. Quebrei o shield desse. Deitei ali. A 3 atrás da perna do Patife ali, ó, Frank. Atenção. Me durou. Não, 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 não. Derrubei dois. Misturou, misturou. Não derrubaram. Só mais um, só mais um. Acabou. Linda! Ah! Respeita, caralho! Vambora! Caralho, o Funk fez 24 quilos, né? Nossa! É sério? O Funk matou demais. Essa oficialmente é a minha melhor partida. Caralho, essa foi braba. Essa foi braba. Essa foi braba. Essa partida foi boa, né? Foi pra compensar todas as outras coisas pra mim. Viu, sei lá. Eu tava malzão no meio da partida, mas no final deu uma melhoradinha. Mano, meus kills todos podem põe de baixo. Obrigado. Obrigado.